Meu Bulldog francês se finge de bonzinho com as visitas para atacá-las. Como devo proceder? Pessoa maravilhosa, se você já sabe que o seu cãozinho ataca as visitas, você precisa fazer um gerenciamento do ambiente muito bacana. Então, quando as visitas chegarem, aliás, antes das visitas chegarem, você leva o seu cãozinho para a Disneyland dele, enriquece essa Disneyland com coisas muito legais e deixe o seu cãozinho afastado do convívio com as visitas quando as visitas chegarem. Quanto mais o seu cãozinho atacar as visitas, mais ele vai consolidar esse comportamento. E quanto mais ele consolida o comportamento, mais difícil é distingui-lo. Então, se você sabe que o seu cachorro ataca as visitas, você não pode deixar ele junto com as visitas. Simples dessa forma, tá? Eu vejo que esses comportamentos agressivos dos cães, que são de pequeno porte, eles são negligenciados, mas não deveriam ser, tá? Porque se um cachorro ataca, isso significa que o bem-estar dele está comprometido. Porque vamos falar a verdade, né? Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Se o cachorro está atacando um segundo ou um terceiro, feliz ele não está, né? E aí, quanto mais ele sente necessidade de atacar, mais o bem-estar dele vai ficar comprometido. Só que, às vezes, nos casos de cães de pequeno porte, o dano, ele é irrisório. E aí, a pessoa, ela começa a negligenciar isso. E o cachorro aprende a atacar todo mundo que chega dentro de casa. Então, independentemente do porte do seu cachorro, pense sempre como se você tivesse um Rottweiler. Se você tivesse um Rottweiler, você deixaria o seu Rottweiler atacar as visitas? Não, né? Você tiraria ele de cena quando o Rottweiler chegasse. Quando as visitas chegassem, né? Então, faça a mesma coisa. Se você tem um Pinscher, um Chihuahua, um Bulldog francês, né? Sei lá, um Schnauzer, qualquer outra raça, tá? Não o exponha a essa situação que é desafiadora pra ele, tá? Porque ele está te contando que ele não está feliz.